O rosto sério sem nenhum sorriso Ninguém se cumprimenta pra não se atrasar Todos com medo, ninguém se conhece Todos se afastam pra não se envolver Ninguém ajuda, ninguém se aproxima E ninguém tem nada pra oferecer Ninguém ajuda, ninguém se aproxima E ninguém tem nada pra oferecer Mas eu vim de lá da roça E não consigo me acostumar Sinto saudades da minha cidade E da minha gente que ficou por lá Mas eu vim de lá da roça E não consigo me acostumar Sinto saudades da minha cidade E da minha gente que ficou por lá Olha as crianças que não têm infância Seus rostinhos tristes me fazem lembrar De que eu corria livre pelos campos E que aquele tempo não vai mais voltar O ar coberto de fumaça negra Que vai suportando a quem vai respirar Cidade amarga, carros que atropelam Estou aqui agora, mas não vou ficar Cidade amarga, carros que atropelam Estou aqui agora, mas não vou ficar Cidade amarga, carros que atropelam Mas eu vim de lá da roça E não consigo me acostumar Sinto saudades da minha cidade E da minha gente que ficou por lá Mas eu vim de lá da roça E não consigo me acostumar Sinto saudades da minha cidade E da minha gente que ficou por lá Mas eu vim de lá da roça E não consigo me acostumar Sinto saudades da minha cidade E da minha gente E aí E a minha gente que ficou por lá E aí E aí E aí Obrigado.